Oi gente, boa tarde! Hoje é uma quarta-feira, vou iniciar pra vocês, agora já é uma hora da tarde, vou iniciar agora um vídeo pra vocês. É tipo um mini vlog do meu dia, do nosso dia aqui na quarta da tarde, o que nós vamos fazer e o que eu vou fazer também aqui na loja e fora da loja também, porque hoje tem muitas coisas pra me fazer e também quero falar com vocês sobre uma novidade, tá? Você aí que não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário e fica aí pro vídeo. Gente, a gente tá aqui ainda, é que eu... nós tá fazendo um site, vou falar pra vocês a novidade, e nesse site nós estamos adicionando, estamos colocando agora, pesando, aproveitando que a loja tá bem parada essa semana, muito parada, gente. Se vocês também tá passando por isso, essa semana é daquela... aquela... a semana, mas como eu falei, né, hoje saiu uma vendinha meio pingando, tá ali, fizemos uma venda de 150 reais, agradecer a Deus que nós fizemos, e aqui nós estamos criando um site, depois eu vou voltar aqui pra falar pra vocês por conta do que que... por que que eu decidi fazer esse site? lanchar, né? Compramos um bolinho pra lanchar, e aqui tá. E fizemos essa venda aqui hoje, ó. E é cadastrando ali, ó. Tá agoniada, ó. Pra trocar nossa vitrine. Nossa vitrine tá assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Colocou ontem? Olha que lindo isso aqui. Olha que luxo. Tá vendo, gente? Muito lindo, muito lindo. Ó, mandei fazer a porta, a atualização daqui, mandei fazer aquela parte, vou colocar uma porta de correio ali, depois vocês vão ver, né? E daí, tô esperando chegar. A loja tá assim. Aparentemente ela tá bem vazia, gente, porque eu vou mostrar pra vocês, ó. Todas as roupas que tá... Ah, tem aqui que chegou agora, ó. A maioria de todas as roupas que tá na gaveta, nós colocamos tudo no cabide. Por quê? Porque nós tá zerada, graças a Deus. Nós tivemos umas semanas atrás aí, muito boa de venda. Ó, como que tá. Nós tivemos que colocar tudo, 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 tudo. Ó, tem cliente no provador, graças a Deus, né? E estamos assim. Depois eu venho aqui pra contar umas coisas pra vocês, pra conversar. Nossa, o biquíni. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, e a Kevlin tá lá atualizando o nosso site. Estamos criando o site. Ó, a Kevlin atendendo a cliente. Pessoal, deixa eu falar pra vocês. É, tem muita gente que tava pedindo pra mim se eu enviava. Enviava pra outra cidade, enviava... É, pro interior, pro outro estado. Então, eu abri um site, eu fiz um site aqui pra nossa loja. Agora nós estamos vendendo pelo site também. Você aí que quer ser cliente meu, certo? Agora você pode comprar pelo site com desconto também. E se for aqui do estado do Mato Grosso, vai... É, tem alguns lugares aqui no estado do Mato Grosso, no interior, o frete só é frete fixo R$19,90, tá? Frete fixo. Se for fora do estado de Mato Grosso, acima de R$400,00, não paga nada, qualquer lugar do estado do Mato Grosso. Então, vocês podem comprar de mim. E entrar no meu site, que eu vou deixar na descrição, lá do meu... Na link, no link da bio lá. Vai ter uns links lá, vocês vão estar escrito site. Meu celular deu uma descarregada aqui. Então, é isso. Eu abri o site, fiz um site pra vocês aí virarem clientes da Lua. A closet, quero que andem. 4, 5, 6, 7, 8, o canto do país, no estado do Mato Grosso, no Brasil e tudo mais. Então, você aí que não comprou de mim ainda e tem interesse. Não tem muitas peças cadastradas, mas todas as peças que tá cadastrada no site são peças novas, que chegou fresquinha da hora. Eu só vou postar peça fresquinha que chegou na loja, tá? Tá lá a descrição e a gente via pelo correio, via pelo Melhor Envio, via por... Vocês vão ver lá o meio de entrega de vocês. Mato Grosso, interior, frete fixo, R$19,90. Estado e outros estados, acima de R$400,00 de compra na loja, vocês não vão pagar taxa o frete. Vai ser tudo por minha conta, pra vocês virarem clientes da Lua, tá? Tô muito feliz com mais esse passo. Colocamos o site, fizemos o site, colocamos o sistema, graças a Deus. Já estamos vendendo. Hoje a venda foi bem parada, como foi agora de noite. Fechamos uma venda muito boa e fizemos duas vendas hoje, mas foi uma venda top, graças ao meu bom Deus. E é isso, né? A gente tem que perder o medo, tá? Eu tava com essa vontade de abrir o site faz tempo. E tem uma semana que eu coloquei isso na cabeça. E foi assim, uma semana que comecei a trabalhar, fazer, fazer e fomos atrás. E as meninas aqui me ajudando. Vou mostrar pra vocês aqui como está a cara do site. Só que tem muita coisa, com o decorrer do tempo, a gente vai mudar. Ele vai tá assim, quando você abrir pelo notebook. Tá simples ainda, tem essa frase. Ó. Não sei se vocês estão vendo. Olha essas peças, que linda, gente. O valor é muito bom. Ó. Vocês estão vendo? Pelo computador vocês vão ver assim, mas pelo celular vocês vão ver diferente, mas também vai tá bom. Toda a descrição, meu telefone, a loja. Tudo, 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 tudo. Vai lá e compra. Faz a primeira compra comigo. Gente, tô aqui. Tá fechado já. Tá escuro, todo deligado. Esperando meu marido pra vir me buscar. Aí, deixadinha a loja. Olha que linda. Olha esse look, gente. Essa calça aqui é aquela calça... Calça Lipo Jeans. Veste muito bem essa calça, gente. Acabou toda a minha grade. Ó. Indo embora. Bora.